E aí, quem é que começa o embate? 45 segundos, MC Junior, o que vocês querem ver? O time é esse. O bagulho é louco, eu vou chegar pra improvisar. Com a satisfação, o samurai já voltou a batalhar. Meu mano, mas tu continua sendo um baba-ovo. Você voltou a batalhar só pra poder perder de novo. O bagulho é muito sério, eu vou chegar aqui tranquilão. Veja como o Johnny faz a improvisação. Você sabe que não tem caô. Se botar o capuz, vai parecer que tá com aqueles fones de ouvido de computador. O bagulho é muito sério, como foi, mano, o samurai. Você sabe que encontrar Johnny é a sua casa pai. Meu mano, você sabe que aqui não ganha ninguém. Vai vendo como que no freestyle você vai além. Aê, na moral eu vou falar como é que é. O corpo é do Predator, ele vai a aba de boné. O bagulho é muito louco, eu chego tranquilão. Mas veja como o Johnny faz a improvisação, menor. Deixa eu te explicar a parada. Veja como o Johnny chega na improvisada, menor. Eu mando sempre ter a xia. Tá do Padrinho Mágico e a queixada. O queixinho maravilha. É isso aí. É segunda fase, mas como aquela mesma pegada do primeiro, pô. Vem. Oh, 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 oh. Meu nome é fone de computador. Você sabe que agora essa buraca é seu terror. Aí moleque, tu não é eficaz. Computador, deixa o teclado e a tetra ficou lá atrás. Mas o bagulho é muito sério, menor. A rima é louca. Eu já vou falando do sol da sua boca. Menor, tá ligado? Tranquilão de Dilmocó perguntou pro dente de Johnny. Qual é? No céu tem pão. E o bagulho é louco. Vai, menor, que se é cristal. Você tá ligado? Mano, é arte de animal, o baile. Aí, menor, sem brincadeira. Futebol na sua boca. Bateu falta, tem um fora da barreira. Vem no sapato que se é... Você tá ligado? Só pra animar o baile, menor. Aí, menor. Que? Você tá ligado que eu sou, não vou te responder. Sabe por quê? Você caiu. Eu respondo quando é bom, menor. Você não atacou. Você tá ligado, mano? Desde menino. Você tá ligado? Contou o cabelo quando a cara era pequenino. E vem. Você tá ligado, menor. Pra mim, tá o suíno. Aí, neguinho. Tu nem tá me ouvindo. No pagodinho. Vou te falar. Você tá ligado que Samurai vai gastar. Tá vendo aquele dente que brilha lá no céu? Se você vir pedir, o dentista vai arrancar. Você tá ligado, hein, mano? Você nem apareceu. Você é mais feio que eu. Na batalha, você se fugiu. Aí, você tá ligado, menor. É nos conforme. Vou no ângulo. Lá onde a coruja dorme. Você tá ligado, moleque no track. Vou no ângulo. Coruja dorme. A coruja era sua face. Você tá de camiseta. Muita treta. Você tá ligado, mano? Que você não vê buceta. Aí, mano. Tua rima é muito merda. Aí eu voltei não pra perder. Eu cansei de ver você, porque falando merda. Aí eu voltei falando assim. Vou fazer aquele Johnny se sentir pequeno em mim. Aí você vai pensar. E o bagulho em brasa. Se eu soubesse que ele ia me fazer, eu me sentia um fracassado. Eu não saia nem de casa. Você tá ligado, mano? O dente brilha lá no céu. Deixa eu te falar. Alguém pega essa asa delta pra poder buscar. Bagulha muito sério. Desculpa o que eu vou te dizer. Sou o MC Johnny. Eu acho até de R.A.T. Menor, na moral. Eu vou falar como é que é. Primeira vez que eu vejo a Jaca Morteva de Panera. Bagulha muito sério. Tranquilão. Veja como Johnny chega aqui só pra fazer improvisação. Aí, você. Não melhora nunca. E eu sou cara igual o triângulo das bermuda. E o bagulho é muito sério, menor. Tô tranquilão. Seu orelha vai pro alto. Seu queixo bate no chão. Primeira batalha da segunda fase. MC Johnny versus MC Samurai. Então, falaram de quem gostou da rima do MC Samurai. Barulho para MC Johnny. MC Johnny. Samurai. Deu ou não? Esse ano. Esse ano. Para competir. Vai quem vota pra outra, volta pra outra. Boro de quem gostou da rima do MC Samurai. Boro de quem gostou da rima do MC Johnny. Johnny classificado para o nosso. Hoje foi. Boro de quem gostou da rima do MC Samurai. Obrigado.